Vamos aprender a fazer 1 dividido por 500 da maneira correta? Então, vamos lá, que agora eu vou te ensinar. 1 dividido por 500. Quando a gente está dividindo um número aqui por 500, eu preciso da tabuada do 500. Então, gente, primeira coisa, vamos escrever ela aqui no cantinho, mas com um detalhe. A nossa tabuada não vai começar aqui no 500 vezes 1. Ela vai começar aqui no 500 vezes 0. A gente vai precisar muito desse número aqui. Quer ver? Eu tenho 1 dividido por 500. E aí, antes que vocês façam aquela pergunta que sempre fazem, mas esse número não dá para dividir, Michela, eu venho aqui para te contar que todo número dá para dividir. Eu posso, sim, dividir 1 por 500. O segredo da divisão não é procurar um número vezes 500, que vai dar um ou um número mais próximo. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu sei que não vai dar 500, mas eu vou procurar o número que chega mais perto. Se 500 vezes 1 é 500, passou. Então, eu vou pegar o número anterior, eu vou pegar 0. Então, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu faço com qualquer outro número. Com 0 vai ser diferente. Então, 0 vezes 500 é 0. Então, eu venho aqui e faço um 1 menos 0. É 1. Já não fez diferença nenhuma. Claro que fez. Aqui você tinha o dividendo. Depois que você faz a subtração, você tem resto. Quando você tem resto, você vai para a próxima etapa, que é o quê? Descer o próximo número. Não tem número para descer. E aí, o que a gente faz? Tem que avisar que não tem mais número para descer. Quem é que a gente usa para fazer essa comunicação? Para dizer que não tem mais número para descer? A vírgula. Pronto. Não tem mais número para descer. Então, agora a gente vai acrescentar 0. Mas, cuidado. Da mesma forma que eu só desço um número de cada vez, aqui eu só posso colocar um 0 de cada vez. Então, vou acrescentar um 0 e vou dividir. Volta aquela mesma pergunta agora. Agora, a gente vai continuar com o ciclo. Um número vezes 500, que chega mais próximo de 10. O 0 de novo. E aí, 0 vezes 500 é 0. 10 menos 0 é 10. E aí, esse 10 é resto. Resto a gente não divide. O resto é só o começo, tá? Que a gente precisa para seguir, tá? Para a próxima etapa. Que é o quê? Como eu estou acrescentando 0, então, eu vou acrescentar mais um 0. Certo? Então, vamos lá. Agora, acrescentei mais um 0. Agora sim, eu vou dividir. Qual é o número vezes 500, que vai dar 100 ou próximo de 100? De novo. Vezes 1 vai passar. Então, eu vou colocar 1 vezes 0. Faço a mesma coisa. 0 vezes 500 é 0. Então, eu venho aqui, faço a subtração. E depois que eu subtraio, eu tenho 100. Só que esse 100 eu também não divido. Esse 100 é resto. Depois que eu tenho resto, eu acrescento mais um 0. Agora, vamos lá. O número vezes 500, que vai dar 1.000. Agora sim, se você fizer 500 duas vezes ou vezes 2, você tem 1.000, que é o número que você precisa. Então, você vem aqui, vezes 2. 2 vezes 500 é 1.000. E 1.000 menos 1.000 é igual a 0. Agora sim, a gente chegou no final da divisão. Agora, me conta. Você tinha acertado essa divisão? Você sabia que você poderia dividir aqui qualquer número usando o 0? Se você não sabia, está sabendo a partir de agora. E quando alguém te falar que um número não dá para dividir, você fala. Dá sim. Eu posso usar o 0. Eu tenho só que encontrar um número que chega mais próximo. E aí, eu uso o 0. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Te espero aqui na próxima aula. Então, para isso, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder o vídeo. Te espero aqui. Um super beijo e tchau! Tchau!